Fala galera, beleza? Felipe do canal Moto Brasil aqui. Nesse vídeo eu vou falar qual moto que você deve comprar para ser a sua primeira moto. No vídeo anterior eu falei se você deve comprar uma moto nova ou uma moto usada. Óbvio, você que vai decidir isso, né? Você tem que analisar aí a tua necessidade, você vai decidir isso. E hoje eu vou falar sobre qual tipo de moto você deve comprar. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e fica à vontade aí. Me segue no Instagram, tá aqui embaixo, canal Moto Brasil. Por favor, curta esse vídeo aí e se inscreva porque dá uma força muito grande e me ajuda a fazer, a continuar fazendo vídeos como esse. Bom, vamos lá, vamos começar a falar de moto, né? Eu tô ajudando meu amigo Ricardo, ele vai comprar a primeira moto. Então ele queria saber, ele sabe que eu já tive moto grande. Então ele queria... grande, né? 650 cilindrados. Ele queria saber se ele deveria comprar uma moto grande ou não. Eu falei, olha, você vai ter, como sempre, vantagens e desvantagens, né? Se você tiver uma moto grande, vamos supor que ele compre e não goste da moto. Ele vai gastar uma grana para comprar uma moto grande. Tudo bem, ele vai dirigir e tal. A pessoa pode se matar com uma moto pequena ou com uma moto grande. Não faz diferença, vai fazer diferença a forma como ela vai pilotar. É óbvio que uma moto grande, com motor mais forte, se ela não tiver um bom controle mental, ela vai querer acelerar, que nem doida. Vai... a probabilidade tem de aumentar. Mas eu nunca vi, não sei de nenhum estudo falando sobre isso. Então eu acredito que ela pode se matar com qualquer tipo de moto. Eu, quando sofri meu acidente, que eu fui atropelado por um ônibus, eu fui atropelado com uma Intruder 125, uma moto pequena. Eu estava indo para o trabalho, 5h40 da manhã e o ônibus passou. Mas isso daí é uma história que eu vou contar um outro dia. Eu vou mostrar como é que ficou a minha perna e tal. Eu levei seis meses para voltar a andar, mas isso daí é uma outra história. Se a pessoa já gosta de moto e quer comprar uma moto grande, beleza, compra. Vai ser um pouco mais difícil para pegar o jeito? Vai, porque é uma moto mais pesada. Mas você se adapta rápido, isso daí não vai ser problema nenhum. Também tinha pensado numa scooter por ser prática. Eu tinha um baita de um preconceito com scooter, muito. Teve um tempo eu fiquei sem moto, meu amigo Edgar me emprestou a scooter dele. Legal, eu usei scooter por um, dois meses, não me lembro quanto tempo. Apaixonei, cara. Pô, adorei a PCX, muito legal, muito prática, né? Porque separa e tal, coloca as coisas embaixo do banco, só precisa acelerar, não troca a marcha. A parte frontal te protege de vento, de chuva. Então, eu achei uma motinha legal. Para ir na cidade, trabalhar de um lado para o outro, está ok, bacana. Porém, a suspensão é uma porcaria, cara. Você passa num buraco, te dói até a coluna, velho. É muito ruim. Eu gosto de mototrail, por isso... Pô, eu moro em São Paulo, tem buraco pra caramba aqui. Você passa, se asfalta aí, ó, uma beleza, é punk andar. Então, você passa num buraco, você tem que ter um conforto, né? Então, eu prefiro uma moto que tenha um curso maior de suspensão. Mototrail. E aí, você tem que começar a analisar. Eu quero o quê? Praticidade? Ué, vai para uma scooter. Conforto, uma mototrail, vai te propiciar isso. Só que aí, você perde também na praticidade. Guardar bagulho lá, você pode comprar um baú. Tá, não é a mesma coisa. Você tem que pensar, que moto é mais visada do que a outra? Valor de seguro. Você tem que levar isso daí em consideração. Ah, vou comprar uma moto naked? Tudo bem, pode ser. Ah, diferença entre segurança. Uma moto, uma scooter com uma roda pequena, vai ter diferença numa trail com uma roda grande, uma roda aro 21? Sim, óbvio que vai. Imagina o seguinte, você andando de patins, rodinha pequena, entrou no buraco, vai com tudo para o buraco. Você entra. Uma roda de bicicleta, você passa, você transpassa o buraco com muita facilidade. E é a mesma coisa que acontece com a moto, né? Uma roda maior, ela vai te dar a maior segurança em transpor buraco, transpor obstáculo. Até aí, ok. Porém, a roda menor, ela te dá mais agilidade. Geralmente, o entre-eixo dela é menor. O que é o entre-eixo? Pensa, no eixo traseiro ou o eixo dianteiro. Quanto menor, mais ágil. Eu tive uma Versys, uma Versys 650, o entre-eixo dela era curto. Cara, você fazia curva, que era uma beleza. Roda da frente 17, roda traseira 17. Aquilo lá na estrada, deitava na curva. Era uma delícia pilotar. Porém, já no off-road, eu gosto de pegar terra, eu sentia, eu penava, viu? Não era tão confortável quanto a GS e quanto a Teneré que eu estou usando agora. Então, leva isso em consideração também. Ah, outra coisa que você tem que levar em consideração quando você vai comprar uma moto. A marca. Você pode já comprar uma marca que você gosta, você fala, pô, não, aquela marca eu gosto, tem um apreço. Verifica os preços das peças, que você vai ter que trocar sempre. Me conta aí que moto que você está pensando em comprar. Escreve aí no comentário e me fala se esse vídeo te ajudou a pensar sobre isso. Em relação à segurança, em relação à praticidade. Ah, uma coisa que eu não falei, eu levo isso muito em consideração. Economia. Eu gosto de moto econômica. Moto que vai render bem. Cara, a Scooter, a PCX, fazia 44 por litro. Tipo, é muita coisa. Pra mim, pelo menos. A Teneré faz 30, tá bom. A Versys já fazia 20. Bebia mais. Sofria um pouco mais. Mas, beleza, andava, tinha muito mais motor, né, meu? Então, você tem que pensar nisso também. Se você já é um cara mais experiente, acho que eu esqueci de falar de alguma coisa, escreve aí também o que eu poderia ter falado. Beleza? Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado com alguma coisa. E eu te vejo na próxima. Valeu! Um abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti